Estive quase para não gravar este vídeo, porque já ia bastante tarde e já estava a questionar se era relevante fazê-lo ou não, mas houve pessoas que ficaram de opinião que ainda era relevante, por isso aqui está. As coisas que eu li em junho. Em junho terminei a leitura de 7 livros, 4 contos, um total de 2883 páginas. O mês em que li menos páginas, ou que terminei de ler menos páginas, 6 autores, 2 autoras, 6 livros em inglês, 2 livros em português. Iniciei a leitura de 8 livros, mas lá está, não terminei todos. Foram 4 livros físicos, 2 e-books, 2 audiobooks, terminei uma releitura e apenas li um livro da minha TBR para 2020. I'm failing there, but it's fine, it's fine. No it's not, but it's fine. Foram 2 livros de contos, 2 livros de não-ficção, um livro de horror, um livro de fantasia e um álbum ilustrado. Dei 4 estrelas a 4 livros, 4 estrelas e meia a um livro e 5 estrelas a 2 livros. A primeira coisa que eu terminei foi um livro que eu já tinha começado a ler no início do ano, que é um livro de não-ficção, chama-se Demon Voices, Essays on Storytelling, do Philip Pullman. É um livro de ensaios, como o título indica, a minha parte dele é sobre storytelling, contar histórias, a maneira como o Philip Pullman conta histórias, fala muito sobre a obra do autor. Eu gostei de ler, mas encontrei spoilers. Encontrei spoilers sobre alguns dos livros dele. Alguns fez-me querer lê-los, outros... quer dizer, um não me estragou o livro, mas contou-me um bocadinho mais do que aquilo que eu queria saber antes de começar a ler o livro. Mas pronto, não há problema. Ninguém mandou ler ensaios do senhor. O segundo livro que terminei foi o Picture This, How Picture Works, de Molly Bang. É um livro que fala como as imagens funcionam, ou como construir imagens. Parte de figuras geométricas e simples, e com o exemplo de contar a história do Capuchinho Vermelho, para chegar a uma série de ideias de construção de imagens. Depois terminei de ler o Unfinished Tales of Numenor and Middle-earth, do Tolkien, que já tenho um vídeo de opinião por aqui no canal. Gostei. É Tolkien. Houve algumas histórias que eu gostava que tivessem mais desenvolvidas, mas... O senhor não tinha tempo de fazer tudo, não é? Ele queria fazer tanto que não dava para fazer tudo. Depois li um livro de uma autora brasileira, foi uma estreia com esta autora. Foi uma autora que me foi recomendada pela Paula e eu gostei bastante dos contos dela. Portanto, a autora é a Lígia Fagundes Teles e o livro foi Um Coração Ardente. É um livro de contos, tem 10 contos e eu gostei de vários. Dei entre 4 estrelas e 5 estrelas aos 10 contos. Foi uma ótima leitura. Gostei muito do conto Biruta, o conto As Cartas, O Noivo e A Estrela Branca. Foram aqueles que eu dei uma pontuação mais elevada. Se conhecerem mais livros desta autora, digam-me nos comentários porque eu estou interessada em ler mais coisas dela. Terminei de ler O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que não me vou alongar muito a falar sobre ele porque foi uma releitura. Sexta vez em 5 anos seguintes. Mais coisa, menos coisa, porque houve um ano que li duas vezes. E pronto, é O Senhor dos Anéis. Eu gosto bastante. Eu acho que tenho um vídeo de opinião já muito antigo aí no canal, se alguém tiver alguma curiosidade. Mas pronto, é um dos meus livros favoritos. Depois, li um livro que se chama The Ballad of Black Tom, de Victor LaValle. É um livro de terror. E é um livro que tem algumas coisas de terror cósmico. Um bocadinho inspiradas pelo Lovecraft. Mas, eu achei um conto superior a alguns dos contos que eu já li do Lovecraft. Na medida em que eu consegui sentir-me transportada para o tempo em que se passa esta história. A balada The Ballad of Black Tom passa-se em Nova York. E as descrições dos subúrbios de Nova York estão muito, muito... A zona da Brooklyn e isso estão muito, muito fixos. A personagem principal, o Black Tom, é uma personagem... É um músico na era do jazz, em Harlem. Toda a situação da personagem está muito bem descrita. O viajar de metro nos subterrâneos está muito bem construído. É um conto. Uma novela, talvez. Sim, pelo tamanho que já é mais uma novela. Para além de bem escrito, está muito bem explorado esta coisa do terror cósmico. Normalmente tem a ver com criaturas tipo Cthulhu. Que poderá ou não ser a criatura que aparece neste livro. Mas não sei. Eu senti que tinha sido muito, 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 muito melhor do que muitos dos contos que eu li do Lovecraft. E que senti que era muito mais fácil conectar com os personagens. Não quero dizer que necessariamente a pessoa tem que o fazer. Mas consegui sentir um bocadinho mais de empatia. E mesmo não sendo um mundo em que nós vivemos. Porque lá está, estamos a falar de Nova York na era do jazz. Que é um bocadinho mais tardia do que a época em que o Lovecraft escreveu. Acho que tudo no livro é mais acessível do que a maior parte das coisas do Lovecraft. E depois assim, o Lovecraft era bastante racista em algumas coisas que escrevia. E este livro é uma chapada de luva branca algumas das coisas do autor. Portanto, se tiverem curiosidade em ler, explorar coisas do horror, procurarem coisas do Victor Laval. Eu gostei imenso deste livro e vou querer ler mais coisas deste autor. Depois, tenho andado a ouvir bastantes talks do Patrick Rothfuss no YouTube. E numa delas ele contava a história do The Thing Beneath the Bed. Que é um livro ilustrado que ele fez com o Nate Taylor. Que são The Adventures of the Princess and Mr. Waffle. E eu adorei a história. Está brutal. É uma história que não é para crianças. Aparentemente, parece que é para crianças, mas não. E então, contada pelo autor, está genial. E o Patrick Rothfuss é um autor que eu quero ler mais. Depois, li quatro contos do Edgar Allan Poe. E fiquei-me apenas por quatro daquele livro gigante que eu tenho com os contos todos dele. Porque alguns que eu li, logo o primeiro que eu li, foi tão aborrecido, tão aborrecido, tão aborrecido, que houve partes que eu tive que ler assim, carinho, na diagonal, porque não estava a dar. É o tipo de conto que eu não o percebo. Eu tenho aqui só o título em inglês, mas que é The Unparallel Adventure of One Hansp Fall. É contado como se fosse uma carta e o Hansp Fall descobre uma maneira de viajar num balão e conseguir voar. Depois tem outras considerações, mas o texto é extremamente, tenta ser extremamente técnico e falar de coisas científicas e super aborrecido. Quando os textos começam a tentar fazer isso mais, não funciona comigo. Li outros três contos e esses gostei muito mais. Achei que o How to Write a Blackwood Article era bastante humorístico. É sobre como escrever um artigo para a revista Blackwood, mas sem estar a escrever na revista Blackwood. E é ridículo algumas das coisas que estão lá escritas. O Escarabelho de Ouro gostei bastante de ler. É sobre um escrabalho de ouro que tem características específicas. E está muito ao género de outros contos que eu já li do horror que foram escritos ali nos finais do século XIX e XVII e século XX. E também li o Eleonora, que gostei, mas não foi aquilo que gostei mais. Os livros que eu não terminei de ler. O Memento Mori, da Muriel Spark. Tenho lido algumas, tenho lido devagar, mas tenho, mas tenho lido. E na verdade, quando estou a gravar isto, já terminei o livro. E o outro livro é o Wizard and Glass, do Stephen King, que é um livro da Torre Negra que está muito, muito atrasado. Mas eu estou a tirar algumas dificuldades com este livro. Algumas das coisas do autor não estão a assentar muito bem comigo e então está a tornar a leitura bastante lenta. Tem partes que eu gosto muito, mas sempre que ele começa a falar de personagens femininas e de sexo, e como é que ele descreve as personagens, dá-me a escolher aquelas partes. E então torna-me muito difícil avançar num livro. Sei que vou-me a perceber mais referências e então... Eu já li outras coisas de Stephen King em que ele faz isto, mas não sei porquê, nesta série está-me a dar asco. Pronto. E então torna a coisa muito, muito, muito difícil. Contem-me nos comentários como é que foram as vossas leituras de junho, fizeram boas leituras e até ao próximo vídeo.